Abra o seu coração para o Evangelho do Dia Queridos irmãos, queridas irmãs, nós vamos agora à proclamação do Evangelho. O Evangelho de hoje, extraído de Marcos capítulo 8, versículos 11 a 13, é um Evangelho bem curtinho. Mas que tem uma mensagem muito forte, muito importante para nós. Acompanhe com fé. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos Naquele tempo, os fariseus vieram e começaram a discutir com Jesus. E para pô-lo à prova, pediam-lhe um sinal do céu. Mas Jesus deu um suspiro profundo e disse Por que essa gente pede um sinal? Em verdade vos digo A esta gente não será dado nenhum sinal. E deixando-os, Jesus entrou de novo na barca E se dirigiu para a outra margem. Palavra da salvação Prezados irmãos e irmãs, esse texto que nós acabamos de proclamar, Marcos capítulo 8 Vem nos mostrar uma atitude de Jesus, no mínimo, inusitada. Esse Jesus que acolhia a todos Esse Jesus que ia até a presença das pessoas Esse Jesus que quando alguém o procurava Recebia com amor, com carinho e com respeito É o mesmo Jesus que no Evangelho de hoje Deixou os fariseus falando sozinhos E saiu, virou as costas E foi para outro lugar E aí nós podemos perceber Será que Jesus Quando agiu assim Ele cometeu algum gesto de indelicadeza com os fariseus? Não Será que Jesus quando agiu assim Cometeu algum pecado? Não Então aqui vem a primeira mensagem para você Não querer ficar perto De pessoas Que não agregam na sua vida Não querer ficar na presença de gente Que quando se encontra com você Só sabe fazer fofoca Falar mal dos outros Conversas bobas Conversas fúteis Que talvez isso até te cause desgosto Mal estar Não querer ficar ali Não é errado Não é pecado É um direito seu E você tem todo o direito de sair Virar as costas Deixar essas pessoas lá E ir para outro lugar Como diz Dona Maria Ir caçar a sua turma Sabe por quê? Nós somos livres Para ir e vir Nós somos livres Para gostar Ou não gostar De quem quer que seja Aí você me diz assim Padre Mas espera aí Padre A Bíblia não fala Que a gente tem que Amar o próximo Será que se eu Virar as costas E deixar as pessoas Falando sozinhas Será que se eu Sair da presença Dessas pessoas Eu não estou Pecando contra o mandamento De amar o próximo Será que ao fazer isso Eu não estou deixando De amar o próximo Te respondo Claro que não Jesus amava os fariseus Mas ele não queria Ficar na presença Dos fariseus Porque ele sabia Que era um povo Que não tinha Um coração bom Que era um povo Que não queria Mudar de vida Que era um povo De coração duro Que era um povo Egoísta Era um povo invejoso Era um povo maldoso Que se aproximava dele Querendo prejudicá-lo Então Jesus tinha Todo o direito De não querer ficar ali Embora ele amasse Os fariseus Aí você pode dizer Mas eu não estou Entendendo não Padre Se ele ama Os fariseus Então ele tinha Que aceitar Ficar lá É por isso Meu irmão Que muitas vezes Nós entramos Enrascadas Porque a gente Confunde as coisas E acha Que quando Deus E quando Jesus Nos pediu Que amássemos A todos Que Jesus Estava pedindo Que nós Ficássemos De braços dados Com pessoas Que nós Sabemos Que não gostam De nós E que querem Nos prejudicar Jesus não pediu Você isso E aqui nós Precisamos então Já fiz essa distinção Mas vamos ter que fazer De novo A distinção entre Amar E gostar Jesus pediu Para você Amar E os vossos inimigos Não foi? A Bíblia não fala Que Jesus pediu Gostar E dos vossos inimigos Pede amar E sabe o que é amar Para a Bíblia? É querer o bem Para o próximo Fazer o bem Para o próximo Então Quando é que você Diz que ama o próximo É quando você Deseja para ele Coisas boas E é quando o próximo Precisa de você E você ajuda E isso é amar o próximo É diferente de gostar Gostar É querer ficar perto Da pessoa É querer ter a pessoa Junto de você Sabe quando é Que você sente Que você gosta De alguém É quando alguém Chega e você Fica feliz Isso não tem nada a ver Com amar a pessoa Para a Bíblia Amar a pessoa É querer o bem Daquela pessoa É ficar sabendo Que a pessoa Está mal Que a pessoa Está doente E você ficar triste Isso é amar a pessoa Agora Quando você quer Ficar perto da pessoa Isso não é amar Isso é gostar Gostar das pessoas Jesus pede Que você Ame as pessoas Jesus não Não pede Que você Goste das pessoas Porque veja Amar é uma coisa Que você pode fazer Para todo mundo Você pode desejar O bem Para todo mundo Você pode Querer o bem Para todo mundo Você pode até Ajudar todo mundo Querer ajudar Todo mundo Mas gostar Você não pode Gostar de todo mundo Primeiro porque Você não controla Gostar Meu irmão Minha irmã É uma coisa Que foge Do nosso controle Tem gente Que a gente gosta Tem gente Que a gente Não gosta E não tem como Se mudar isso Aí eu vou me esforçar Agora padre Eu vou rezar Todo dia Sabe padre Para eu poder gostar Daquela minha cunhada Porque aquela minha cunhada Padre Fala tão mal de mim Nossa Eu já fiquei sabendo Que ela Eu acho até Que ela já fez Uma cumba Para mim padre Eu quero gostar dela Deixa eu te falar Você não vai gostar dela Você não vai conseguir Gostar dela Porque a gente Só gosta De quem faz o bem Para a gente Se uma pessoa Faz o mal Para você Não tem como Você gostar dela Se uma pessoa Só vive Querendo puxar Seu tapete Não tem como Você gostar dela Aí eu digo Para você Jesus amava Os fariseus Mas Jesus Não gostava Dos fariseus Sabe por quê? Porque os fariseus Só queriam o mal Porque os fariseus Ouviam a palavra dele E ao invés De abrir o coração E de aceitar o evangelho Ficavam procurando Alguma estratégia Para prejudicar Jesus Então Jesus tinha motivo Para gostar deles Não Mas Jesus continuava Amando Então a dica Para você é Essas pessoas Que te prejudicam Essas pessoas Que falam mal De você Essas pessoas Que de alguma maneira Passaram pela sua vida E deixaram feridas Mágoas Prejuízo Para você Você deve amar Isso aí Não podemos negar Você deve amar Essas pessoas Não pode ficar Torcendo contra Não pode ficar Desejando que o mal Aconteça E se essas pessoas Adoecerem Se essas pessoas Tiverem um acidente Se essas pessoas Passarem por algo ruim Você não pode ficar feliz Pelo contrário Você deve sentir Aquela compaixão E até se dispor A ajudar Isso é amar Agora Você não precisa Estar querendo Que essa pessoa Vá na sua casa Toda semana Para almoçar com você Você não precisa Marcar com essa pessoa Para poder sair de noite No final de semana Com essa pessoa E para o churrasco Com essa pessoa E para a igreja Com essa pessoa Você passa aqui em casa Que eu vou com você Isso é gostar Gostar Você só gosta De quem faz o bem Para você Está entendendo Então em relação A essas pessoas Se você sentiu Que elas não fazem bem Para você Se você sentiu Que essas pessoas Não agregam na sua vida São pessoas Que todas as vezes Que você senta Para conversar com elas É só bobagem Só coisas fúteis Que não acrescentam Na sua vida Faça como Jesus Levanta Vá embora Vai caçar a sua turma Não fique junto Desse povo Que você sabe Que não vai trazer Nada de bom Para você O padre Mas eu ainda Fico incomodado Será que Se eu fizer isso Eu não vou estar pecando Não vai estar pecando Lembra de Jesus Ele não fez isso Com os fariseus Não deixou os fariseus Conversando sozinho E foi para outra margem Do lago Do mar da Galileia Então Você também Quando vê Que as pessoas Que estão ali Não gostam de você É gente que você sabe Que não faz bem Para você Levanta e sai Não precisa brigar Não precisa bater boca Não precisa ficar lá Para a pessoa Estou saindo Porque eu não gosto De você Levanta e sai Vai procurar outras pessoas Que tenham uma conversa Mais agradável Que sejam pessoas Mais parecidas Com aquilo que você acredita Que você crê Como diz Dona Maria Vai caçar a sua turma Porque você não é obrigado A ficar no meio de gente Que você sente Que não faz bem Para você Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Amém Amém